Oi, meu nome é Rosiane e o vídeo de hoje é o passo a passo da gola Anis. É uma gola que eu fiz com apenas um novelo, ela tem tranças e ela é no estilo gravatinha. Então é uma gola muito coringa pra você ter no inverno pra levar na bolsa. Sabe aquela gola que é muito levinha e protege bem o pescoço? Então, essa é a gola Anis. O passo a passo tá super completo e super didático. Como eu falei, ela tem essas tranças, né? Um efeito bem legal. Então, se você gostou e quer aprender essa peça, clica em gostei. Também compartilha através das suas redes sociais. E se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever. Aqui embaixo tem o botão inscreva-se, é gratuito e toda semana tem vídeo novo por aqui. E antes de começar o passo a passo, eu quero te perguntar se você conhece o Clube Tricô Itál. O Clube Tricô Itál é um clube pra amantes de tricô, é um clube de assinatura. E lá você vai encontrar conteúdos exclusivos de tricô, como receitas exclusivas, cursos e muito conteúdo de apoio. Além de uma comunidade maravilhosa, onde você tem um grupo fechado no Telegram pra trocas de experiência. E um contato comigo, né? Eu tô lá no grupo, tô tirando dúvidas também na comunidade, na plataforma. É sempre uma troca muito legal, além dos TJs que acontecem, né? Ao longo do ano. Então eu te convido a participar do Clube Tricô Itál. O link tá aqui na descrição. E agora vamos ao passo a passo. Pra fazer essa gola, eu vou utilizar o fio da Cisnei, Cetim Plus. É um fio bem macio, 100% acrílico. E eu vou trabalhar com agulha 6mm. Eu tô utilizando uma agulha circular, mas você pode fazer com agulha reta, porque é tricô plano. Eu vou iniciar montando 26 pontos na agulha. Com 26 pontos, eu vou tecer a primeira carreira. A quinta, sétima e nona carreira vão ser iguais. Primeira carreira, eu vou tecer cinco pontos em tricô. O tricô é esse pontinho que a gente faz na frente, que forma um gominho. Agora eu vou tecer 16 pontos em meia. Passo o fio pra trás e vou tecer 16 pontos em meia. Esse é o direito do trabalho, a primeira carreira. Pronto, teci 16 pontos em meia. Volto com o fio pra frente e vou tecer os cinco últimos pontos em tricô. A segunda carreira, todas as carreiras pares, ou seja, segunda, quarta, sexta, oitava e décima carreira, elas vão ser em tricô. Então, basicamente, eu vou tecer todos os pontos em tricô. A terceira carreira, eu vou tecer exatamente igual o que foi a primeira carreira. Então, eu vou tecer tricô, cinco tricô, 16 meia e cinco tricô. A carreira do avesso, a quarta carreira, vai ser toda em tricô. Então, eu vou tecer essa sequência até a quarta carreira e volto pra fazer a quinta carreira. Vou fazer agora a quinta carreira. E aí, eu vou tecer cinco pontos em tricô. Esses cinco pontos em tricô, eles se mantêm ao longo de toda a gola, são os pontos de borda. E agora, eu vou trabalhar uma trança. Pra isso, eu vou utilizar essa ferramenta, que é uma agulha auxiliar. Se você não tiver agulha auxiliar, você pode utilizar uma agulha de crochê, ou até mesmo uma agulha de tricô menorzinha, pra poder facilitar, pra reservar os pontos. Eu vou reservar quatro pontos atrás do trabalho. E vou tecer quatro meias. Esses pontos que eu reservei, agora, eles vão voltar pra agulha da esquerda. E vou tecer esses pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Dessa forma, eu fiz uma trança de oito pontos para a direita. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, a diferença aqui, pra esquerda. Então, eu vou reservar quatro pontos na frente. Teço quatro pontos em meia. Ponto que eu reservei, eu volto pra agulha. E vou tecer em meia, os quatro pontos que estavam reservados. E finalizo com cinco pontos em tricô. Sexta carreira, eu vou tecer todos os pontos em tricô. Em seguida, a sétima carreira é igual à primeira. Oitava carreira, igual à segunda. Nona carreira, também igual à primeira. E décima carreira, igual à segunda. Então, como eu já mostrei como é feita essa sequência, eu vou seguir tecendo até a décima carreira. E eu volto pra mostrar como tá ficando o trabalho pra vocês e seguir com as instruções. Finalizei as dez carreiras. E esse é o padrão de repetição de toda essa gola. Então, eu fiz apenas uma sequência de repetição em dez carreiras. Agora, eu vou fazer mais duas vezes essa repetição, ficando ao todo com três repetições das dez carreiras. E aí, eu volto pra seguir com as instruções. Uma dica pra quem, às vezes, tem um pouco de dificuldade de contar os pontos na trança. Qual, por exemplo, essa é a primeira carreira. Então, pra ficar mais fácil na contagem de pontos, pra eu saber quando que eu tenho que fazer a trança, ou coisa parecida, eu posso colocar aqui um marcador, olha, marcando que esse daqui é o ponto da primeira carreira. Eu teci duas repetições de dez carreiras, ou seja, vinte, depois mais seis carreiras do padrão. E aí, agora, o que eu vou tecer é somente metade dos pontos. Vou manter os cinco pontos em tricô de borda. Vou tecer um meia. Posso até colocar esse marcador aqui pra cima, pra me facilitar na contagem. É um alfinete, tá? Esse marcador. Então, assim, se você não tiver um marcador, você pode usar um alfinete. Oito meia. Então, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aí, agora, o que eu vou fazer é virar a segunda carreira, todos em tricô. Na frente, novamente, somente na primeira metade, cinco tricô. E oito meia. O avesso todo em tricô. Quinta carreira e última carreira dessa primeira lateral. Então, teci até a quinta carreira. Agora, eu vou cortar esse fio. E agora, eu vou começar a tecer essa segunda metade. Eu vou tecer oito pontos em meia. Cinco tricô. Segunda carreira, tudo em tricô, somente na segunda metade. Esse ponto aqui, olha, da primeira carreira, ele tá meio solto, né? Porque esse fio tá frouxo, mas é só dar uma puxadinha. Terceira carreira vai ser igual à primeira. Quarta carreira, igual à segunda. E quinta carreira, igual à primeira. Vou tecer até a quinta carreira, e volto pra seguir com as instruções. Também teci até a quinta carreira aqui. E agora, o que eu vou fazer é unir essas duas partes pelo avesso. Vou tecer tudo em tricô. Então, agora aqui tem a abertura, né, da gola. E aí, agora, o que eu vou fazer é repetir o padrão de dez carreiras. Tirar esse marcador daqui. Vou começar a tecer e vou começar a contar as carreiras. A partir de agora, essa é a primeira carreira. Eu vou colocar aqui o meu marcador. Eu vou repetir esse padrão de dez carreiras por dez vezes. Bom, então, foi aqui onde eu parei, teci as dez repetições do padrão. E agora, eu vou fechar os pontos com vocês. Vou fechar os pontos de uma forma muito básica. Vai ser um tricô, volto com ponto pra agulha da direita, da esquerda, dois juntos em tricô. Volto, dois juntos em tricô. Dessa forma, eu vou fechar todos esses pontos. Vou fazer os acabamentos dos fios, escondendo os fios, arrematando. E a gola tá pronta. Bom, então, esse é o resultado final. E aí, a forma de você utilizar essa gola é enrolando no pescoço. Dessa forma. Formando, tipo, uma gravatinha, né? Eu amei demais. É uma peça que é super gostosa de fazer, super rápida também. Você consegue fazer, inclusive, pra presentear. Vou colocá-la aqui de novo no pescoço pra vocês verem como ela ficou. Inclusive, se você quiser fazer menor, né? Quiser fazer alguma alteração, pode ficar à vontade. Me conta nos comentários o que você achou dessa peça. Se você gostou, se vai fazer. E se você fizer, lembra de postar nas suas redes sociais, que eu vou amar ver o seu trabalho. Beijo grande e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho